A Ellen Almeida, da AfroCores, e a Letícia Nunes, também é turbanteira, não é isso? Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Fala um pouco pra gente. Turbante é um negócio que veio pra ficar e a gente vê, inclusive, pessoas famosas montando looks com o turbante, né? Isso. Porque, assim, a história do turbante aqui no Brasil tem toda uma história por trás, realmente. Então, se você quiser saber um pouco da história, ele veio de uma questão de crenças na África, onde na África do Oeste, as mulheres, quando iam pegar água no rio, elas ficavam com medo do espírito do rio atacar as mulheres, e eles atacavam geralmente pela cabeça, era uma crença que elas tinham, e elas amarravam os turbantes de forma a elas se sentirem seguras, protegidas. Na Nigéria já tem outro significado a mais, que as mulheres amarram o turbante pra identificar se ela é casada, viúva, é mãe, e os homens por classificação social, eles também fazem amarração pra mostrar de que classe social ele é. E pra o Brasil veio através dos Estados Unidos, onde as mulheres usavam o turbante pra, em forma de resistência, e dizer que a gente aqui veio pra ficar e a gente vai lutar. Então, foi se espalhando pela América através dos Estados Unidos. E aqui no Brasil vem, já tem uns 10 anos que o movimento tá mais forte, então, realmente, o turbante veio pra ficar. Veio pra ficar e veio pra ser popularizado, digamos assim, porque existe uma briguinha na internet a respeito disso, dizendo que existe uma apropriação indébita. O que você pensa sobre isso? Olha, os debates sobre questão de apropriação cultural relacionado aos artigos e a cultura afro, eles são extensos, e eu vejo que também necessários pra que haja uma conscientização, pra que a gente possa abordar os temas de uma forma correta, coerente, pra que a gente possa conhecer. Porém, no Brasil, vivemos uma nação totalmente miscigenada, onde eu, enquanto profissional da área da beleza e da estética, vejo que é totalmente necessário que a gente tenha acesso e que todos possam usar de uma maneira totalmente livre, porque é algo belíssimo e deve ser, sim, exaltado a beleza da nossa cultura. Pois é. É sempre bom a gente poder falar desses assuntos aqui no programa. Por quê? Porque hoje, por exemplo, eu não sabia dessas histórias dos turbantes, né, desse valor histórico que você me explicou aqui. Então é sempre legal a gente trazer, né, esses itens da moda que tem uma história, que tem riqueza, né. Agora eu fiquei curioso pra ver como são os turbantes. Vamos lá pro outro lado? Vamos lá. Vamos lá pro outro lado, porque tem uma mesa preparada, tem uma modelo muito bonita. Como é teu nome? Guacifade. Guacifade? Isso. E você vem de onde? É, eu... Perdão. Ok. Eu sou de Benin. De Benin. É isso. Benin é na África? Sim. Perfeito. Perto da Nigéria. Perto da Nigéria. É isso. Você tá aqui de passagem, de férias ou tá ficando de vez? Pra estudar. Pra estudar? É isso. E você estuda o quê? Administração. Administração? Sim. Bacana. Seja bem-vindo sempre ao nosso Brasil. Obrigada. Tá? E agora vamos ver como essas meninas vão fazer, né? Pronto. É... A Waze, a nossa proposta é que ela mesma possa, já que ela é original daquele local, daquele país. Então, acho que ninguém melhor do que ela pra mostrar como é a amarração original. Com certeza. É... Tá aqui. Ela vai usar o tecido, tá? Então, originalmente, os turbantes, eles são feitos com os tecidos inteiros e através desses tecidos a gente pode ir dando formas pra cada amarração. Ela vai fazer uma Waze. Ela vai fazer a mais clássica, digamos assim, lá pra ele, né? Olha aí. Coisinha super rápida, né? Puxou por trás. Deu um nó. Facinho, né, Praga? Vamos fazer aqui? Olha aí. Deixa eu ajudar ela, que ela tá sem espelho. É porque sem espelho também é complicado. Ela tem que usar o retorno do programa, né, Nátaly? A televisão da gente pra ela ver. Mas olha, rapidinho aqui ela já fez o visual. É isso. Show! Ficou linda. Obrigada. Então, essa é a amarração que a gente chama de tradicional. E sim, é muito possível a gente fazer, se a gente ensinar vocês aqui, em poucos passos vocês conseguem sim desenvolver. Eu vi que ela fez por trás, puxou. Exatamente. Puxou, cruzou na frente e colocou as pontas por dentro. Entendi. Como algumas pessoas, assim como você, tem dúvidas de como usar, a proposta, né? A nossa proposta justamente vem pra facilitar e tornar mais acessível pra todas as pessoas. Então, a Afrocores trouxe pra nós modelos, tá? Peças como essa daqui, que são o que a gente chama de turbantes estruturados. Eles já vêm prontos. Eles já vêm prontos. Eles já vêm prontos. Olha como eles são lindos. E as cores também são fantásticas. Deixa eu ver o pessoal em casa com detalhe. Olha só, gente. Já vem com um elástico direitinho. Tô aqui nessa câmera. Pronto. Vem o elástico aqui, ó. E já vem o enfeite na cabeça, né? Como é que se usa um desse, assim? Pronto. Eu vou mostrar pra vocês como é que esse aqui... Ele é basicamente o que tá na cabeça dela. Ele já tá aqui estruturado. O Instagram é? Afrocores.of. Afrocores.of. Isso. Aí tem lá toda a coleção. Tem. A gente também tem a linha de roupas e bonecas. Perfeito. Também a gente trabalha com roupas e bonecas. E a proposta da Afrocores é justamente essa de inserir mais nesse país nosso, né? Essa cultura africana através dos tecidos que são importados do Benin. Perfeito. Vamos lá. Vamos ver. Então aqui como ele mostrou tem a parte que tem o elástico e do outro lado tem uma cordinha. E esse é o enfeite que vai ficar na parte da frente do rosto. É bem rápido e bem fácil. A gente vai inserir na cabeça dela o que bate, certo? Aí organiza direitinho. Quem quiser deixar franjinha, pode deixar franjinha porque fica bem charmoso com franjinha. Coloca o cabelão pra fora porque a gente gosta mesmo é de mostrar cabelo, né? Aqui ó, cabelo pra fora. O objetivo do turbante é esconder o cabelo, né? Justamente. É destacar. Aqui a cordinha puxou. Olha, gente. Na hora. Colocou por trás. E bem rapidinho você tá aí com um visual lindo como esse. Que bárbaro. Esse mesmo turbante também pode ser usado fechado. Digamos que naquele dia que realmente você não teve tempo de arrumar o cabelo e quer usar ele fechado, coloca o cabelinho pra dentro da mesma forma. E aí você vai puxar a cordinha. E você tem aí então o turbante fechado. Que ideia bacana. As cordinhas vão ajudar você a fixar o turbante totalmente fechado. E aí? Que espetáculo. E nós pensamos também em outras amarrações, outras opções. Eu trouxe... Será que eu trouxe, Ellen? Sim. Temos aqui ó, um outro tipo de turbante. Ele é um estruturado, tá? Então no caso ele tem um arame e através desse arame a gente também consegue fazer diversas amarrações. Posso fazer mais uma? Pode, claro. Vamos lá. Eu vou tirar esse aqui. Enquanto isso a gente tem algumas fotos de algumas celebridades que estão usando o turbante e estão postando nas redes sociais. A gente pode até ir já colocando algumas fotos aí pro pessoal ver. Ó, a Cacau Protássio tá aí com o turbante. Foi do Instagram dela, né? Tem vários modelos, várias pessoas que gostam de usar os turbantes. e se destacar. E aí a gente também tem pessoas, né? Ó, a Angélica, por exemplo, né? Tá usando também, só que ela usa uma coisa mais baixa, né? E por aí tem várias. Jennifer Lopes, Kiana, uns cabechados, né? Os tradicionais. Os tradicionais. Tem vários modelos, isso que eu acho bacana, né? E aí... Esse trio aí, ó, tá vendo? Espetacular. É legal que todo mundo pode usar, é bem democrático. Uma vez a gente esteve aqui, a gente falou sobre turbante, acho que há um ano atrás, e o Tami usou um turbante aqui, né? O Tami tava falando turbante, ele tava sendo entrevistado, ele veio pra cá e disse, não, eu quero usar um turbante também. Ficou bem bacana. Olha aí que espetáculo. Esse aqui, que tem a estrutura em arame, eu consegui fazer uma outra opção de amarração, né? Simulando um laço. E como ele é todo estruturado, você pode fazer com muita facilidade, ó. Abriu o turbante, você vai modelar da forma como você deseja. Dá pra fazer o laço com muita facilidade, laço maior, laço menor. Arredondado. Entendeu? Se quiser cruzar e fazer um estilo de... como naquela, né? Redondinho. Você também consegue fazer. A proposta é justamente facilitar o máximo. Olha só. Facilitar o máximo. Olha pra aquela câmera ali, pro pessoal ver o detalhe. Aí, olha aí que bonito que fica. Poxa, bacana, viu? As ideias de vocês. A gente pensa que o turbante é só aquele tecido, mas ele pode ser transformado, né? Ele pode ser transformado e trazer isso com mais facilidade é muito importante. A pessoa, depois que estiver mais acostumada, ela pode ir tentando fazer da forma mais tradicional, com tecidos maiores, pra que isso possa vir, ser inserido na moda dela e no dia a dia dela, né? A Sabrina Sato e a Zoe, não foi? Também usaram tubantes em um dia desses e ficou bem bonito. Olha aí, que coisa mais fofa! Olha só, tá? Pra todas as idades, né? Pra todo mundo. Esse que você tá usando aqui no pescoço também? Pronto. Esse é bem interessante. Essa proposta aqui, eu trouxe também pra vocês verem. É uma bandana, tá? Qual a diferença? É uma bandana tradicional? Justamente. O que vai determinar o tipo é o tamanho, tá? E com ela a gente faz muitas, muitas formas. Inclusive, hoje, eu quis usar o meu aqui, né? Como um colar, como um lenço. Tipo, tô até um anelzinho aqui, não foi? Sim. É a questão da criatividade, ela flora. A gente vai vendo as possibilidades e vai criando, né? Esse é o mais fácil que tem, é esse. Esse aqui, ó. Vou mostrar rapidinho, ó. Vai. Eu até coloquei na internet, lá na nossa página esses dias e bombou o pessoal querendo saber. Ó, cruzou, fechou o biquinho de um lado. Tipo envelope. Exatamente. Fechou do outro. De um lado, deixa ele bem bonitinho. Mais ou menos na altura que você quer. E vai colocar aqui, por trás da cabeça. Coloca por trás ali. Dá pra dar um nó? E aqui, esse aqui é um nó pequenininho. Ah. Um nozinho. Amarrou. Amarrou. Facinho. Amarrou, ok? Aí, precisa ajeitar, ó. Só você colocando as pontinhas que você não quer que apareça pra dentro. E caso você tenha um cabelão black, um cabelo crespo, cacheado, vai colocando as pontinhas também do cabelo pra dentro dele, que ele vai auxiliar nessa amarração. E o estilo fica lindíssimo. Deixa eu ajeitar aqui. Opa, desculpa. Uau. E o que mais me deixa apaixonada é a questão das cores, né? Que são lindíssimas. Dá um sorrisão agora pra câmera, bem bonita. Ela é linda. É. Fica mais ainda com o turbante. Obrigado, viu? De nada. E voltem sempre. Meninas, muito obrigado, viu? Muito obrigada. Foi muito legal ter aprendido um monte de coisa, né? Muito bacana. Você é de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. É, eu fui dar um beijinho nela, quando eu dei o segundo, ela deu uma travada. Pois é. Porque lá em São Paulo é um beijo só. Aqui são dois. Mas beijo nunca é demais. Com certeza. Obrigado. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Pode vir por aqui, porque agora eu quero falar com você. Obrigado.